Curiosidade sobre o mundo animal. Qual é o menor inseto que existe? O minúsculo escaravelho Cidosellamos avazensis é o menor inseto não parasitário do mundo. Seu corpo tem apenas 0,325 milímetros de comprimento. Para estabelecer uma comparação simples, o corpo de uma formiga comum corresponde a cerca de 20 vezes o tamanho deste escaravelho. Gostou desta curiosidade? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigado.